Bom gente, a aula tá aqui na expectativa Que a arinha fica lente Provavelmente pra tirar o cochilo dela A mamãe prender a julinha de um jeito bem gostoso E aqui em tempo real Que já tá no 4 horas E eu deixo esses cascos Que são de vaca, enfim Já mostrei pra vocês aqui no canal E tem também essas orelhas aqui Que é pra elas morderem, pra poder passar o tempo Como tá grandinho eu deixo Porque elas ficam mordendo Você não vai hoje não, pichinha Você vai ficar, você vai olhar a casa Viu, é Quem vai é Nala Nala que tá devendo passeio pra Nala É a mãe Bora levar a porcalia de mão Su tá no colo aqui da vovó, né filha Ó gente, como é que fica o que Nala Eu vou lá no correio Vê o que que chegou pra nós Viu Você fica aqui Você não vai não, viu Nala Vai não, Nala Viu, vai ficar aqui Mamãe vai lá, viu Vê o que que chegou Viu, vai ficar aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vovô já vem, amor já vem Amor já vem Meu amor já vem Não precisa correr não, passão Amor, gente Tá de olho, né, gente? Mesmo que tá num estacionamento assim, privado É importante, né? Olha lá Cadê vovô? Cadê vovô? Meu amor, ela já tem, amor O que foi, Nala? Cadê vovô? Cadê vovô? Gente, se o áudio estiver ruim é porque, tipo, eu tenho que segurar elas e manusear Então ficou complicado aí minha mãe voltando já Os cartões Nem ligou ainda Deixa eu abrir Foi rápido Ó, Su É porque eles estavam ocupados lá, né? Ó, Su Ó, Su Essa aí é, Nala Bora, Nala Voltar pro colo de roupa Pra nós ir embora Gosta Bora, Nala Que a gente aqui tem que ir embora Aqui é só São 10 minutos Senão a gente vai ter que pagar o estacionamento Nossa, eu tô cheio de pelo Na roupa Na boca Nala Nala Aqui ainda Olhando tudo, gente Quem aguenta Agora vamos embora Tchau Gente, Nala tava toda empolgada olhando a rua, mas ela ouviu a freada do buzum, ó como é que ficou. Fica tensa, já pula da janela, sabe? Já não quer mais ficar olhando a rua. Ela é assim, qualquer som estranho, barulho estranho, pensa a freada do ônibus. Imagina se fosse buzina, do trânsito, tá começando aqui, ó, pra mim não mentir. São 4h41, tá? E hoje é dia 13 de abril, ou seja, em tempo real esse vlog, né, princesa? Nala, eu não posso pegar, eu tô dirigindo, viu, filha? Isso é tão confortadinha, né, meu amor? Gente, vem aqui rapidinho, agora no banco, pagar umas contas. Na verdade, no mini shopping, paga umas contas e ó, Nala tá no meu colo, o Suri vai ficar ali atrás com a manhinha, deitadinha. Tá vendo? Ai, Jesus. Nala, você trouxe seu cartão de crédito pra poder pagar a conta? Trouxe, Nala. Você vai pagar as contas de mamãe? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, e você, meu amor? Tá com raiva de mim? Posso? Com raiva, gente. E aí, Ná? Eu vou soltar você que é um pouquinho no chão, viu? Escondido agora. Manda a Ná-la. Bora, Ná. Vem, Ná-la. Vai tentar soltar ela, Ná. Vem, filha. Vem, que eu vou pegar você, senão você desce. Bora. Vem, a chão. Pode pro chão, não, filha. Da rua, não. É chújo, mamãe. É, uau, uau, olá. Deixa eu falar com você. Ela ficou com medo de você. Tchau, tchau. Chegou, mamãe. Vem cá. Ó, mamãe, aqui é o amor. Que que eu... Deixa eu falar com você, Memeli. Ei, Memeli. Ei, Memeli. Saudade, gente. Gente. Gente, tô exausta. Cor duas, ó. Fiquei toda vermelha. Porque ela ficou ranhando mesmo. Dá um calor absurdo. Mas, graças a Deus, consegui pagar as contas. Porque amanhã é feriado. E aí, o final de semana é bem parado pra poder fazer essas coisas. Então, já adiantei que só vem semana que vem. É isso, gente. Foi mais um vlog pra poder compartilhar, assim, esse momento. Quando eu saio, quando eu pago as contas. Eu sempre busco levar uma por vez. E, geralmente, assim, eu vou só. Porque eu vou aqui perto. Então, eu faço os pagamentos. Então, o local que eu já conheço, que eu sinto segurança, né? Mas, é claro, que eu fico olhando. E aí, levo uma por vez. Pra todo mundo passear. Esse é o momento de ficar por fora. E a pessoa tá morta. Vou tomar água. E vou já o editar esse vlog pra poder liberar hoje pra vocês. Dia 3 de abril. Meli tá tocando, porque Meli tá feliz e Meli não passeou. E por que que Bibiu tá feliz? Vem cá, Bibiu. Vem cá, Meli. Deixa eu ver, Meli. Traz o fio-fio, Meli. Deixa eu pegar, voltou. Deixa eu ver, Meli. Anda, Bibiu. Vem cá. Com o fio-fio pro pessoal ver. Ui, gente. Com o fio-fio. Na boca, gente. Fala, eu amo, amiguinhos. Tudo que toca. E tá bonita demais. Então, passeou. A próxima. Quem vai comigo pagar contas? Quem vai? Hein? Faltou Kikiu e Meli. Meli, coisa linda. Fala aí, amiguinhos. Se inscreva no canal. Clique em gostei pra mamãe continuar vlogando. Porque a mamãe tá liberando muito vídeo que já tava gravado. Mas, se vocês estiverem curtindo, mamãe grava cada vez mais vlogs, tá? Beijo. Fala aí, lambejo, pessoal. Dá um lambejo aí. Lambejo. Dá um lambejo aí. Dá um lambejo aí. Dá um lambejo na tela. Eita! Kiara ficou com ciúmes. Quer aparecer. Vem cá, Kiara. Mamãe botou uma presilha nela hoje. Ó, como é que ela tá bonita. Olha lá. Que menina bonita. Olha lá. Eu sei que você me ama. Eu também te amo. Amo muito. Olha lá. Coisa linda. Conversa com o pessoal, Kiara. Ei, Kiara. E aí, Kiara. E aí, Kiara.